Música Olá a todos, estou no Barreiro Hoje é dia de torneio Comecei a pescar neste local em 2011 O meu maior robaldo sempre foi pescado aqui perto O caiaque passa rapidamente pela água rasa Peixe, peixe, tenho peixe na linha Já vejo peixe na superfície Música Música Vamos lá. Primeiro! Precoro os meus pontos sem resultado. A pressão de pesca nesta zona é enorme. Peixe! Tenho peixe! O segundo peixe no mesmo local. Olhe para o peixe. Exito e decido libertá-lo. Não tive mais ataques. O primeiro peixe foi o maior exemplar do torneio.